Música 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 Vou desafiar você Música 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 A noite me mexe, quer curtir, quer suar a noite inteira A noite me botasse, cheia de curva, parada, batadura Quando tá na pista, pode quem me desigura Ela mexe a sua vida, ela mexe o braço Ela é sobre o gestão, ela me botasse Cheia de curva, parada, batadura Quando tá na pista, pode quem me desigura A noite me botasse, cheia de curva A noite me botasse, cheia de curva, parada, batadura A noite me botasse, cheia de curva, parada, batadura Tchau. 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 Tchau.